Tem 13 processos, 4.500, 74, 2014, 87. Resultado da primeira revisão tarifária periódica das tarifas da cooperativa regional de eletrificação rural do Auto Uruguai, a partir de 30 de junho de 2014. Diretor Lator, doutor Reive Barros. O contrato de permissão número 041-2010, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica da área de transmissão da CREERAL, define a data de 30 de junho de 2014 como a data em que deverá ser processada a primeira revisão tarifária periódica. Desta forma, foi encaminhada a CREERAL o ofício circular número 4 de 2014 da SRE, em 12 de fevereiro de 2014, por meio da qual foram solicitadas informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária. Em 5 de março de 2014, o processo foi ministribuído. Na 13ª Reunião Pública Ordinária de 2014, realizada em 23 de abril de 2014, a diretoria da ANEL decidiu instalar a audiência pública, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da CREERAL. A SRE, por meio da nota técnica 191-2014, analisou as contribuições recebidas na audiência pública e detalhou a proposta da revisão tarifária da CREERAL ao relatório. A revisão tarifária periódica da CREERAL consiste, essencialmente, no cálculo do fator X e do reposicionamento tarifário conforme determina o contrato de permissão número 041-2010. Segundo a SRE, o fator X a ser considerado em reajuste da CREERAL, até a próxima revisão tarifária, é de 1,15%. A tabela 1 mostra os componentes do fator X. Então, no componente P, D, contribuiu com 1,15%, o componente T0, então o total manteve-se em 1,15%. O reposicionamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. No reposicionamento tarifário, esse equilíbrio da concessão ocorre pelo reajuste das tarifas homologadas no último reajuste tarifário para mais ou para menos, considerando a relação entre a receita requerida e a verificada. Conforme o cálculo da SRE, o índice de reposicionamento tarifário da CREERAL, incluindo os componentes financeiros, é de 26,30%, sendo 23,97% referente ao cálculo econômico de 2,33%, referente aos componentes financeiros. Com a retirada dos efeitos financeiros do reajuste 2013, que equivale a 4,22%, o efeito médio para os consumidores resulta em 30,51%. A tabela 2 apresenta o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores atendidos em alta e baixa tensão. A diferença na variação entre os consumidores de alta e baixa tensão decorre da adoção de estrutura tarifária da RGE para a abertura tarifária da CREERAL, conforme o procedimento previsto no PRORETE. Então, o efeito médio geral é de 30,51%, uma vez que a variação tarifária para a alta tensão foi de 43,07% e baixa tensão de 23,63%. Sobre a parcela A, na ocasião da revisão tarifária das previsionárias, a metodologia estabelece que deverá ser mantido o nível de desconto aplicado sobre a tarifa de energia da supridora e para a tarifa do sistema de distribuição. A metodologia define que o desconto é limitado a 70% e é calibrado com o objetivo da tarifa da permissionária ser de 110% da tarifa da principal supridora. Desta forma, apurou-se que os descontos a serem estabelecidos para o primeiro ciclo de reajuste tarifário periódico da CREERAL, considerando a tarifa de suprimento da RGE, seriam de A, 76,87% na tarifa de energia nível A4 da RGE, B, 2,07% na tarifa de energia nível BT da RGE e 12,11% na TUSD. A energia requerida é obtida a partir do mercado de venda da permissionária nos 12 meses anteriores à revisão tarifária, adicionado das perdas regulatórias. Cabe a ANEL definir a cada revisão tarifária um referencial regulatório de perdas que leva em consideração o desempenho da permissionária nos segmentos de perdas que têm maior gestão. O limite de perda regulatória de admissíveis é o valor fixo definido para todo o ciclo de revisão tarifária, conforme o submódulo 8.1 do PRORETE. Para a CREERAL, a SRD calculou as perdas regulatórias em 9,62% sobre a energia injetada, conforme nota técnica 0,24 de 2014, emitida em 7 de abril de 2014. Com o resultado, foi atribuído um valor de R$ 1.962.019,54 para a compra de energia, já contemplando o processo de 2014 da RGE. No caso do custo de transporte, a aplicação da metodologia resultou no valor de R$ 2.310.732,65 e, para os encargos setoriais, somaram R$ 614.530,88. No que diz respeito à parcela B, ela está compreendo os custos relativos à atividade de distribuição de energia elétrica. Trata-se, basicamente, dos custos operacionais, remuneração e depreciação de investimentos, que foram feitos e foram calculados obedecendo a metodologia do PRORETE, conforme a resolução 537-2013. No cálculo realizado pela SRE, a parcela B resultou em R$ 8.548.382,03, cujos componentes estão datalhados na tabela a seguir, a tabela 3. Na tabela 3, nós observamos o custo de administração, operação e manutenção, do valor de R$ 4.685.081,46, o custo anual desativo de R$ 3.962.750,74 e a parcela B, que seria a diferença, o total, desculpe, a soma, R$ 8.647.822,20. Isso dá, na hora que nós introduzimos a parcela B do URT, a parcela B com limite de mais ou menos 30% e a avaliação da parcela B, e ainda o fator de reajuste do mercado, dá um valor de VBP de R$ 8.548.382,03. E, no caso de outras receitas, nós observamos que, para esse efeito da moça da tarifada, essas receitas contribuíram, foram calculados no momento da revisão, exceto aqueles providentes da ultrapassagem de demanda. Isso foi considerado, no caso de outras receitas, um valor de serviços cobrados de R$ 1.224,61,00, que, principalmente, só tiveram essas contribuições, e, nesse valor da tarifa de fornecimento de energia, adotam o conceito de custo econômico. Entretanto, foram criados na legislação diversos componentes tarifários, financeiros, que não fazem parte da base tarifária, ou seja, não entregam a tarifa econômica, pois se referem a valores a serem pagos ou recebidos pelos consumidores em cada período de 12 meses subsequentes aos reajustes ou revisões tarifárias. A tabela 5 apresenta os componentes financeiros que comporão a nova tarifa da Cleral. E, aí, no componente financeiro, tem a questão da neutralidade, custo de PIS e COFINS, compensação de que fique, manor de comabilidade, que dá um total de R$ 276.321,38. Na tabela seguinte, são apresentados os resultados da revisão tarifária, e, aí, nós temos uma contribuição de variação da parcela A, em torno de 134,73%, e a contribuição dela no IRT corresponde a 25,89%. E, no caso específico da parcela B, há uma contribuição negativa de menos 1,91%. Quando somamos todos os valores de VPA com VPB, dá um valor total de 23,97%. Financeiros, 2,33%. Então, acrescentando o financeiro, nós vamos ter um valor final de total com financeiros, que corresponde a 26,30%. Observa-se uma variação de 134% na parcela A, o que impactou em 25,89% de percentuais no IRT. Tal aumente se deve, especialmente, à variação do custo do sistema de transmissão, que subiu 793,74%. O custo de energia, que subiu 49,51%, impactou 6 pontos percentuais. Já na parcela B, o processo de reposicionamento tarifário produziu uma queda de menos 2,33%, cujo impacto na tarifa foi de 1,91%. E aí, na figura 1, nós apresentamos o efeito do processo da revisão tarifária sobre a receita. Então, em 2013, o valor da parcela B corresponde a 8%, as outras receitas, 1,9%. Em reajuste tarifário periódico em 2014, da parcela B, 8,5% e de outras receitas, parcela A, 4,9%. Quando colocamos a parcela A e B na receita requerida do reajuste tarifário de 2013 na revisão tarifária, apresentado o grafo a seguir, nós temos uma parcela A, 19,2% no reajuste tarifário de 2013 e 36,4% no reajuste de 2014. E no que lhe respeita a parcela B, 80,88% em 2013 e 63,6% em 2014. Por fim, a figura 3 apresenta a evolução tarifária residencial da Creiral comparada à sua principal supridora. Então, nesse valor, nós temos no Rio Grande, Creiral e a diferença para a RGE. Então, o valor entre 1,9% em comparação de uma com outra em 2011, em 2012, 0,3%, em 2013, menos 8%, em junho de 2013, 10,6% e, finalmente, em junho de 2014, 9,4%. A SRE, por intermédio da nota técnica 191 de 2014, de 20 de junho de 2014, analisou as contribuições recebidas na audiência pública. Foram recebidas sete contribuições da própria Creiral, nas quais três foram acatadas, quatro não foram acatadas, pois já estava relacionada à aplicação da metodologia da revisão tarifária já aprovada no PRORETE e aplicada a todos os demais permissionários. Sobre a subvenção da CDE, nos termos do inciso 7 do artigo 13º da Lei nº 10.438, de 2002, e conforme dispõe o Decreto nº 7.891, a CDE deverá custear os descontos que eu já relatei nos votos anteriores. Conforme a legislação, os recursos devem ser repassados pela Centralia Elétrica Eletrobras, visando custear os referidos descontos tarifários e retirados da estrutura tarifária. A tabela 7 anterior apresenta o valor mensal, a ser repassada distribuidora, no período de junho de 2014 a maio de 2015, até o décimo dia último do mês subsequente. Esse valor contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no período de 2013 a maio de 2014. O ajuste mensal, prévisão mensal, dá um total mensal aqui de R$ 203, no caso do subsídio rural R$ 179,158,83, dá um total de R$ 179,866,86. Diante do exposto e do que consta no processo nº 48.500.574, de 2014, de 87, voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa, no sentido de homologar a revisão tarifária da Cooperativa Regional de Electrificação Rural do Alto Uruguai, CREAL, com índice de reposicionamento tarifário de 26,30%, que inclui os componentes financeiros que correspondem a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 30,51%, sendo de 43,07% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e de 23,63% em média para os conectados em baixa tensão. Homologar o valor de referência e perda regulatória de 9,62% em relação à energia injetada, definir os componentes de PD de 1,15% e de T de 0%, referente ao fator X, fixar as tarifas de energia e as tarifas do uso do sistema de distribuição, aplicável aos consumidores e usuários da série luz, e, finalmente, homologar o valor mensal a ser repassado pela Letrobras à permissão área para o custeio de subsídio retirado da estrutura tarifária, é o voto. Em discussão, aqui não tem aquele gráfico que permite a comparação com a tarifa da supridora, não é, mas ele está aqui com um gráfico diferente, é o gráfico, a figura 3, homologar, ele está meio diferente. Pois ele está diferente, mas para visualizar aqui ele certamente visualiza melhor, mas o fato é que, aqui realmente, na direção oposta daquele outro processo, aqui é uma revisão com impacto muito significativo de aumento na tarifa. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por homologar o resultado da revisão tarifária da cooperativa regional de eletrificação rural do Alto Uruguai, Crerau, com índice de reposicionamento que significa um efeito, em média, ser percebido pelos consumidores de 30,51%, sendo 4,307% para os conectados em alta tensão e 23,63% em média para os conectados em baixa tensão. Homologar o valor de referência das perdas regulatórias em 9,62% em relação à energia injetada, definir os componentes PD de 1,15 e T de zero do fator X, fixar as tarifas de energia e de uso sistema de distribuição aplicáveis aos consumidores usuários da cooperativa e homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à permissionária para custeio do subsídio de retirada da estrutura tarifária. Próximo.